A MP do futebol traz um dado novo. Muita gente trabalhou e discutiu, gente da maior seriedade, da maior envergadura, em busca do interesse nacional. Futebol é a paixão do brasileiro. E nós temos que cuidar disso, com legislação própria, adequada, não só cuidando também do refinanciamento das dívidas que tem, mas estabelecendo penas, estabelecendo as contrapartidas necessárias. E uma autoridade pública de governança do futebol para cuidar desta relação com a Receita Federal, para cuidar do programa e do seu desdobramento, porque este é o caminho que nós precisamos agora fazer com que ele aconteça. A bancada do PPS vota favoravelmente para melhorar, modernizar e avançar na relação do futebol com o povo brasileiro.